Os contribuintes que perderam o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2019 podem enviar o documento a partir de hoje. O contribuinte é multado em 1% do imposto devido por mês de atraso ou em R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Não será preciso baixar um novo programa. O próprio sistema fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia. De acordo com o Fisco, a causa provável para o aumento na entrega das declarações é que mais contribuintes resolveram entregar a declaração dentro do prazo este ano. O programa de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019, ano base 2018, está disponível no site da Receita Federal. Também é possível preencher e enviar o documento por meio do aplicativo Meio Imposto de Renda para tablets e celulares. Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração.